E aí galerita do YouTube, diretamente aqui da gabina aqui do espaçonave aqui, o caminhão do outro mundo Ao som do nosso amigo aí DJ Wagner, caminhoneiro aí, o caminhoneiro DJ aí ao mesmo tempo, né Estamos aqui, botando pressão aqui nessa tapetão americano aqui Vídeozinho aí dedicado aí à turma aí, os espectadores aí, galera que curte o som aí do DJ, curte os meus vídeos aí também Vai aquele abraço aí pra turma aí, toda a galera do Brasil aí, muita gente aí, a galera nos despede aí Vai, manda um abraço lá, Galchato, vai, manda um abraço aqui e tal Aí fica aquele abraço aí pra galera aí, beleza? Um abraço aí especial pro DJ aí Espero aí que ele tenha a oportunidade de ter visto alguns dos meus vídeos aí, a dedicação aí O negócio aí da tapetão americana, então A pressão aqui pro lado de cá é bruta, amigão Juntamente aí da galera aí, trabalha aí na empresa aí E aí o QRA caroço, QRA mandíbula, QRA intestino, QRA cardenal E aí vai por diante então, hein? É QRA pra mais de metro, amigão Fica aí um abraço aí pra galera, então Estão saindo de casa hoje, segunda-feira, dia 21 Deus abençoe essa viagem aí, então Deus abençoe essa viagem aí, então Valeu! Fica aquele abraço aí do Lombriga Mais conhecida aí como Gauchalta aí Pela galera do YouTube aí A galera aqui conhece aqui como Lombriga Que é a Lombriga Falou! Tudo de bala aí, galera!